Olá pessoal, estou aqui na BR 174 aqui ó, as margens aqui do rio, aqui dentro da reserva, olha só o cenário pessoal, que sequidão ó, seco, 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 olha aí, agora olha que água meu amigo, limpinha, limpinha, olha ali como que corre lá ó, que maravilha pessoal, muito legal, olha ali, olha lá do outro lado lá ó, olha aí, paramos aqui, fiz uma paradinha aqui ó, olha aí ó, seco, 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 olha, é a natureza né, é a natureza, agora olha aqui ó, olha só, outro lado, seco, beleza, não vê nenhuma, uma sucuri ó, não vê nada, cadê a sucuri, olha aí ó, vamos ver aqui na frente, vamos ver aqui na frente se a gente vê alguma sucuri aqui, vamos ver o que a gente vê aqui, será que a gente vê? Hum? Não vê não pessoal, mas a água é limpa, olha, agora que tem sucuri aí, isso aí tem cara, você não tem nem dúvida, uma água escura dessa, sucurisona tá aí ó, beleza? pessoal, se inscreva no nosso canal, as aventuras na BR 174, beleza? se inscreva no nosso canal pessoal, deixa aquele likezinho aí pra gente aí, tá vindo uma carreta ali, deixa ela passar né, e aqui nós vamos pegar a estrada, só eu e Jesus, olha aí, beleza? olha o estradão aí ó, pessoal um abraço, Deus abençoe a todos, se inscreva no nosso canal, tchau!